Usando a de aloe vera que tem a receita aqui no canal, corte em cubinhos e leve em banho-maria para dissolver ou no micro-ondas. E se você já estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, diga também o nome da cidade que você mora para me mandar um super beijo para você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para você receber novos vídeos. Coloque a metade da base em uma vasilha, acrescente 20 ml de extrato glicólico de camomila e 20 ml de essência da sua preferência. Aqui eu estou usando a essência de camomila e 20 ml de óleo de coco. Mexa bem e acrescente 20 ml de lauril. Como a minha base glicerinada não é branca, vou acrescentar 2 colheres de sopa de argila branca. Uma colher de sopa de argila preta. Agora é só bater e colocar na forma. Música 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 Na outra metade da base, eu vou acrescentar 20 ml de essência, 20 ml de óleo de coco e 20 ml de extrato glicólico de camomila. A mesma quantidade de aditivos que tinha na outra metade. Mexa bem e agora eu vou acrescentar 30 ml de lauril e 2 colheres de sopa de argila branca. E depois eu vou acrescentar 1 colher de sopa de argila vermelha. Música 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 Se você já gostou desse vídeo, curte, deixe o seu comentário, diga também o nome da cidade que você está falando para mim saber até onde esse vídeo vai chegar, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para você receber novos vídeos. O meu sabonete, ele já ficou duro, gente, ele fica super duro, a argila, ele dá esse efeito de dureza no sabonete, fica perfeito. E você pode pegar a receita da base glicerinada de aloe vera aqui na descrição do vídeo, porque tem mais receitas com essa base. Música Era esse o efeito que eu queria no sabonete, eu acho super lindo esse efeito rústico. Ainda ficou uma bolinha de ar, é bom você bater bastante a forma para sair todas as bolinhas de ar. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigada pela audiência, um beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau! Música Música